Assou a terceira vez É o seguinte pessoal, como vocês viram Hoje já foi muita palhaçada Mas tem muito mais E muito mais da hora E pra variar, vamos fazer outra Daqui a pouco Eles estão indo pra uma praça Fazer uma brincadeira Nós vamos jogar O dinheiro dos velhos E quando os velhos for pegar Eles puxam essa linha E mais uma coisa É... Ah, acho que é só isso vai no começo Opa, então pessoal É o seguinte Como eu tinha dito Estamos aqui nessa praça já Agora, armadilha Diego, fecha Olha lá, ligou o dinheiro O pessoal não viu o dinheiro ainda Já liou o dinheiro Olha lá, sai gorda aí Ah, não viu Olha, ele tá aqui Tá sentado aqui Tá no de miguel E quem tá vendo o Dália Tentar aqui O que é isso? O que é isso? Ligou um trouxa já O que é isso? O que é isso? Ele ligou mais ouro sem pegar mais alguém A porra não puxa de pressa, pra não puxa devagarinho, pra fazer o carro encarcelhando É É O velho que é foda, mano Tendo mais um pouco Vai dar pau ainda, mano Isso vai dar briga, mano Olha lá, olha lá Ai, velho, trancha Olha lá, Diego, Diego